Melhora os níveis nutricionais e a matéria seca. Em relação aos níveis nutricionais, o maior impacto vai ser a melhoria do NDT da mistura. Por quê? Porque o milho tem o dobro do NDT da silagem de capiaçu. Em relação à proteína, essa melhora não é tão significativa. Por quê? Porque o milho tem entre 8% e 9% de proteína, de forma geral, e o capiaçu entre 5% e 6%. E por isso é fundamental que a gente coloque uma fonte de proteína junto com o milho, que pode ser inclusive a uréia pecuária, a uréia protegida, essas fontes que nós temos aí normalmente à nossa disposição no mercado. Mas que melhora, melhora e melhora significativamente.